Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueça de avaliar o vídeo com o like e deixe também a sua inscrição aqui no canal se ainda não está inscrito. Feminicídio choca a cidade de São Vicente e duas crianças ficaram sem os pais. Um homem de 31 anos matou a esposa de 29 com um tiro na casa dela em São Vicente, no litoral de São Paulo. Após o homicídio, ele atirou contra si mesmo e morreu. O caso foi apurado pelo G1. Aconteceu na manhã do sábado, dia 16, e foi registrado no segundo DP como feminicídio seguido de um atentado contra a própria vida. O delegado Estevam Urso, responsável pela investigação, disse que o homicídio aconteceu por volta das 8h40, no bairro Jockey Club. Ele contou que um vizinho escutou a discussão entre Vinícius Araújo, de Lemos, e Carla Ingrid, de Oliveira. E, na sequência, ouviu os disparos. O casal estava separado há aproximadamente um ano. A polícia militar informou ter sido acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para atender a ocorrência, mas quando chegou ao local, os dois já estavam sem vida. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim, e não esqueça de compartilhar esse vídeo com alguém, e de deixar também um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!